Te exaltamos, Senhor, porque Ele é grande e a bondade dEle dura para sempre. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Oh, guarda-me a saída, guarda-me a entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descança, Ele é o padre de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Vem o temporal, vem o dia mau, mas Deus me faz assim, pé sobre a rocha, Ele cuida bem de mim. Guarda-me a saída, guarda-me a entrada, Ele é minha sombra, mão direita que não falha. Durante o dia o sol não pode me ferir, com Ele a noite eu posso até sorrir. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descança, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Você pode dizer? Meu lugar seguro, minha proteção, todo poderoso. Oh, meu. Oh, meu. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Estou olhando para os montes, meu socorro vem de Deus, não paro de olhar para os montes, Ele não descança, Ele é o guarda de Israel, rei da terra e é também dono do céu. Aleluia. 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 Aplauda o Senhor. Aplauda o Senhor. Aleluia. 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 Aleluia.